Olá! Você sabia que o Estado do Rio de Janeiro está prestes a entrar em um ciclo virtuoso de arrecadação? É que até 2030, os cofres vão receber mais de 25 bilhões de reais provenientes de receitas de royalties e participações especiais de petróleo, que são aquelas compensações da exploração de petróleo e gás feitas pelas empresas que exploram o setor. Isso porque acaba de ser aprovado o relatório final da CPI, que investigou durante nove meses a queda nas receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás no Estado, presidida pelo deputado estadual Luiz Paulo, nosso entrevistado de hoje. Olá, deputado, que alegria recebê-lo aqui novamente na TV Alerja, dessa vez para celebrar essa vitória por unanimidade do relatório final, que continha 261 páginas com recomendações a 14 instituições, entre elas a Secretaria de Estado de Fazenda, a Petrobras, a ANP, com o texto sugerindo mudanças na legislação e uma força tarefa entre a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado, a ANP, para recuperar o que o Rio não arrecadou. Foi aberta uma verdadeira caixa preta, não foi? Sem dúvida nenhuma. A CPI funcionou há nove meses. Foi a primeira CPI que eu participo, totalmente de forma remota, por causa da pandemia. Nós recebemos, por requisição, documentos importantíssimos, reveladores, tanto da ANP e da Petrobras, e constatamos que, ao longo desses últimos dez anos, a Agência Nacional de Petróleo vinha fiscalizando os repassos de ROTPE com muita dificuldade, eu diria até com alguma negligência, porque só tinha três fiscais na ANP. E a primeira coisa que nós fizemos foi conseguir assinar um convênio entre a Agência Nacional de Petróleo, com a Secretaria de Fazenda, uma interveniência da ANERJ, para que essa fiscalização passasse a ser conjunta, até porque já houve decisão do Supremo de que isso seria possível. E também, através da pressão da CPI, a própria agência já divulgou que vai fazer um concurso público para aumentar os seus quadros. Então, esse passo é importante na perspectiva de arrecadação futura, que a gente acredita que possa acrescer, além do que já acontece nos próximos nove anos, só dessa nova fiscalização, mais cinco milhões de reais. Mas a CPI também analisou todos os processos tributários pendentes da cadeia produtiva de óleo e gás, junto com a que requisitamos esses dados da Petrobras e fizemos o cotejo com os dados da Secretaria de Fazenda e verificamos que há mais de 20 bilhões de reais possíveis de serem recuperados nesses próximos nove anos. E por que nós estamos pegando o tempo de nove anos, ô Cláudio? Porque é o prazo do novo regime de recuperação fiscal, onde a gente vai precisar de receita para dar um salto de qualidade no Estado. No Estado que não tem receita, não tem investimento. Se não tem investimento, não tem crescimento. E se não tem crescimento, não tem expectativas de receitas adicionais. Então, além disso, a CPI pôde verificar a necessidade imperiosa de fazer as forças-tarefas para melhorar a fiscalização e recuperação desses créditos, com a Fazenda, da Procuradoria e a própria Agência Nacional de Petróleo. E, além disso, ô Cláudio, a gente verificou que é necessário que a Agência Nacional de Petróleo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a própria Receita Federal examine um critério de abatimentos para o cálculo da participação especial, que é o critério das amortizações, que nós chamamos em linguagem técnica, as depreciações, tudo aquilo que é guardado e sacado da Petrobras, do repasse, para fazer o que eles consideram é fundamental, que seja a desmobilização de todos os instrumentais, equipamentos que estão explorando o petróleo quando acabar a vida útil. E esse profissionamento para a desmobilização dá uma base de 3 bilhões por ano. E, na verdade, isso não vem acontecendo, porque na bacia de Campos, quando o petróleo está se extinguindo, a Petrobras não tem mais interesse, porque a da bacia de Santos é muito mais produtiva no pré-sal. Então, ela passa o contrato para uma outra empresa e tudo que ela abateu para a desmobilização fica para ela, isso tem que retornar para o Estado, esse é um quesito que tem que acabar. Agora, o mais duvidoso de todos é um quesito de abatimento chamado afretamento, que é feito todo no exterior, afretamento de quê? De embarcações, de plataformas, de tudo que é contratado no exterior, que parte disso é abatido e a gente não tem nem acesso a esses contratos para ver se os números lançados são reais. Então, na verdade, o que a gente deparou é que havia uma conveniência das concessionárias de petróleo e gás de manter isso tudo adormecido, mas isso adormecido representa falta de visibilidade, falta de transparência e perda de receitas importantíssimas para a união, para o Estado e para os municípios, porque as participações especiais são distribuídas como se fosse um imposto de renda. Você pega a receita bruta de tudo que foi faturado pela Petrobras no Estado do Rio de Janeiro, subtrai todas essas deduções que estavam escamoteadas, aplica o percentual sobre o resultado dessa operação de subtração e divide 50% para a União, 40% para o Estado e 10% para os municípios. Então, isso também precisa ser apurado pela Receita Federal, porque pode estar sendo lesado três cofres distintos e cofres públicos, o cofres da União, o cofres do Estado e os cofres dos municípios. Vocês foram bastante, vocês abarcaram todas as áreas aqui, como o senhor já falou aí, o relatório da CPI para a realização pede um concurso público para a ANP e até tem umas aspas aqui que eu anotei do senhor, que o senhor disse que para o preenchimento, o aumento do corpo técnico que possibilita melhor fiscalização. Só três ou quatro fiscais não dão conta desse recado e nada acaba sendo monitorado direito. Ao passo que também o relator, que foi o deputado que esteve ali ao seu lado o tempo todo, o deputado Márcio Pacheco, explicou que a via judicial é uma das formas do Estado reaver esse dinheiro. Quer dizer, vocês fizeram TAC, vocês pediram concurso público para a ANP, vocês abarcaram tudo, quer dizer, não ficou faltando, não ficou ponta solta, não é, deputado? É verdade, Cláudia. E na última sessão legislativa, nós aprovamos, e precisou de duas discussões, uma proposta de legislação da CPI, criando a taxa de fiscalização ambiental e fazendária. E o que representa essa taxa? Nós levantamos na CPI, e fizemos isso por ofício, quanto à Secretaria de Fazenda, o INE, que é o Instituto Ambiental, e a própria Procuradoria-Geral do Estado, que estrutura eles precisariam para qualificar melhor essa fiscalização ambiental e tributária? E também a fiscalização das compensações. E eles definiram essa estrutura, isto é, imóvel, pessoal, equipamento, deslocamento, ir das plataformas, etc. Nós transformamos isso na unidade fixa do Estado, que é o FIR, e preparamos um projeto de lei nesse sentido. E aprovamos. Então, a gente pode, no ano que vem, aguardado aí o prazo que a gente chama nonagesimal, 90 dias depois do 1º de janeiro, colocar nos cofres do Estado, especificamente para essas funções de fiscalização, dinheiro carimbado, algo com uns 350 milhões de reais por ano, para que essa fiscalização seja muito mais correta. Porque o próprio Tribunal de Contas da União, coincidentemente, trocando informações da CPI com o Tribunal de Contas da União, ele também terminou uma auditoria sobre a fiscalização do INP, e a auditoria mostra de forma clara aquilo que a CPI concluiu. Praticamente não havia fiscalização nenhuma, era apenas um faz de conta. E a quem convinha isso, deputado, essa não fiscalização? Sempre correu a conveniente para a maior estatal desse país, que é a Petrobras. Porque quanto menos ela paga de goi de pé, maior vai ser o seu lucro líquido, e maior vai ser a distribuição de dividendos para os seus acionistas. Aliás, a CPI entra também em algo muito grave, que é o preço exorbitante que a Petrobras definiu, função dos reajustamentos, reajustamento não pela inflação nacional, reajustamento pela variação do preço do barril Brent, do preço do barril do petróleo, e pela votação do dólar, reajustamento trimestral no preço do gás, do gás natural. Isto é, o gás da cozinha, que a gente utiliza, o gás industrial e o próprio GNV, o gás natural veicular. Porque o gás nosso não é commodity para ser reajustado por preços internacionais. O gás nosso é retirado da Bacia de Santos. e 53% desse gás é reajustado, volta. Quer dizer, não tem porquê utilizar esse processo exorbitante que está sendo anunciado pela mídia, que já no ano que vem o gás vai sofrer um reajustamento, o valor ainda não está certo, mas que estima-se entre 35% e 40%. Você imagine se isso é forma de tratar o consumidor. Você tira do povo para dar dividendos para os acionistas. Isto, no meu entendimento, é um crime contra a caristia. Quer dizer, é uma palavra antiga que poucos conhecem, mas é contra a economia das pessoas, contra o bolso do cidadão. E esses aumentos alimentam a inflação. A inflação deste ano de 2021, que está terminando, ela será superior a 10 pontos percentuais. E não tem expectativa para 2022 de baixar, porque quando você encarece o preço do gás, encarece o preço do combustível, você encarece o preço dos alimentos, o preço dos transportes, que alimenta a inflação é realmente algo também inaceitável que faz parte desse relatório. Eu vou deixar uma provocação aqui, porque nós temos apenas um minuto e meio para o nosso breve intervalo. Mas o senhor é um deputado, só está no quinto mandato, não é isso? Concecutivo, não é? Perfeitamente. O senhor já foi vice-governador, tem uma vasta experiência, é um dos deputados que mais conhece todo o regimento interno, todo o processo legislativo. E, aparentemente, nove meses pode parecer um espaço de tempo grande, mas é um espaço de tempo curtíssimo para conseguir-se apurar tanta coisa e com tantas dificuldades. Qual foi o processo, e eu vou pedir que essa resposta grande que seja, seja dividida em duas partes, nós comecemos agora e voltemos depois, qual foi o processo que o senhor teve que passar para conseguir abrir essa caixa de Pandora e desvendar esse mistério dessa caixa preta, vamos dizer assim? Olha só, Cláudia Cataus, eu verifiquei, dentro de uma CPI em pandemia, onde todas as reuniões seriam em um sistema remoto, sem ser presencial, então não haveria uma cariação olho no olho. E nós devíamos ter uma estratégia pré-definida. Primeiro, nós construímos um plano de trabalho e submetemos à CPI esse plano de trabalho, para que a gente tivesse a sequência de tudo o que a gente ia abordar de uma forma mais ampla. E, para construir esse plano de trabalho, nós procuramos ler todos os documentos que já tínhamos em mão, principalmente uma resolução da Agência Nacional de Petróleo, número 12, de 2014, que define todas as regras que as concessionárias podem utilizar para fazer os seus abatimentos da receita bruta para calcular a participação especial. Então, em cima dessa estratégia, nós começamos a chamar os diversos atores. E dois atores eram principais. os diretores da ANP e os representantes da Petrobras. Não quer dizer que não chamamos de todas as outras concessionárias, mas esses são os atores principais. Então, primeiro, chegávamos com um elenco de perguntas e saímos perguntando. E as respostas ficavam gravadas. Mas respostas, às vezes, perguntas com muita profundidade, nem sempre o interlocutor consegue responder tudo, porque tem dados técnicos, números, cifras, etc. Então, acabada a CPI, eu transformava num ofício perguntando tudo aquilo que eu queria que fosse respondido. Isso em comum acordo com os outros membros da CPI, inclusive com o relator, deputado Márcio Pacheco. E a CPI tem o direito de dizer que os senhores têm cinco dias úteis para responder. Aí vinha a resposta. A gente lia tudo, analisava. Tinha uma série de outras questões que vinham à tona. A gente voltava a perguntar. Tanto para a Petrobras, quanto para a ANP, que virava mais respostas. Depois envolvemos a Secretaria de Fazenda. Esse vai e vem gerou mais de 190 ofícios. Então, só a documentação que não está dentro do relatório é um arquivo importantíssimo para futuros questionamentos. E, às vezes, muitas respostas, eu doro, têm caráter sigiloso, não podem nem ser divulgadas, a não ser no âmbito da própria CPI. Opa! Então, acho que chegamos num momento bom, provocativo, para irmos para o nosso intervalo e voltarmos, então, com essa parte mais das respostas sigilosas e qual foi o procedimento. Afinal de contas, eu acho que a sua experiência foi fundamental. Cinco mandatos, olha, postado duro, cinco mandatos, fizeram o senhor ter essa experiência de conseguir arrancar o inarrancável, se o senhor me permite, o neologismo. Então, nós vamos para o intervalo, voltamos rapidamente aqui no seu Alerja Entrevista. Fique conosco o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha. E aí E aí E aí Obrigado.